Fala galera, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é pra jogar GTA San Andreas Vamos continuar aqui com o nosso CJzinho né Nosso CJ, oh shit, recorda again É isso mesmo Pra você que não assistiu o outro vídeo né, esse aqui é o segundo episódio Né, vamos ver aqui, vai ver o Rai, que ele mora descendo a rua Ali Que a gente tá me ligando uma hora dessa, senhor Olá É isso aí eu expliquei alguma coisa Sweet, hey, what's up? Desde que você estivesse longe, a shit já mudou por aqui As famílias do Rio de Janeiro não são maiores As famílias do Rio de Janeiro e as famílias do Rio de Janeiro estão brincando e dividindo com o Rio de Janeiro Agora que estamos tão ocupados que o set-trip e as bolas e as vargas estão passando Então veja você lá Yeah, eu ouço você, obrigado pela cabeça Não me engano Você tá ligando, mano? What's up, dog? Você simplesmente veio avisar pra gente Não, mano Vamos parar de conversar alto, por favor Eu preciso de um carro pra isso Tem um carro do... Ah, não tem um carro do suíte aqui Preciso de um carro que eu quero pegar a arma que tem lá em cima Poxa, não tem carro nenhum Depois eu pego a arma que tem lá em cima Vou logo pegar o colete Se eu não me engano o colete fica pra cá Meu dedo tá na frente Vamos lá, vamos pegar o colete Só ficarmos seguros É por aqui É mesmo, posso subir por essa casa aqui Ae, CJ Agora corre, menino e pula Ae, aqui tá a arma, olha Pega, né Só tem 50 balas Nossa Quebrou as pernas depois dessa Vamos lá Corre, CJ CJzito CJzito tá magrelo ainda É Trista Mas depois ele vai ficar gordinho A gente vai dar comida pra ele Bebezinho CJ Pega o colete Pega o colete Pronto Vai andando bem devagarzinho Porque o CJ tá cansado Vamos lá, CJ Eu não tenho todo o tempo do mundo Pera aí Deixa eu desmarcar aqui, né Pronto Desmarquei E agora a moto vai ficar zoando Lindo Agora eu chego aqui Agora chega lá na casa do suíte Eu tô com 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 coisa de O carro do suíte apareceu do nada Como você tá? Sim, o Raik Com sempre com uma fogueira na boca Comando Mas não é isso Nossa Vieta Nossa Dirige Não sei o que Entre no carro do Raik Tá bom Deixa eu colocar mais um pouco pra cima Eu quase me esquecendo do rádio Cadê? Áudio Não Rádio não pode Pronto Desligado Pronto Agora você enreia Porque senão eu tô no direito Caralho Like a raggedy ass motherfucker He popped his membrain years ago And where I left that old food in my head Yeah, I think I'll get cut up Whatever You got five minutes I'll be cutting you like a DJ So when you running off your mind I'm not I'm thinking of staying What? My family Their homies is here We were always here, fool Yeah, but now I'm back And I know what I've been missing I love Don't expect me to kiss your ass a nut You still Busted Yeah Okay Thanks, homie Yeah Don't mention Não é de que? Barbearia Cabelo Vamos ver Caminha até a marca amarela Para não estar no barbeiro Fica aí, Raik Espere Vamos lá Vamos deixar o CJ Com cabelo com Caminha até a marca Não sei o que Desse não sei o que, CJ Ah, baixo Baixo e bigode Baixo e cavanhaque Eu vou colocar Ah, é 300, né? Ih, vai meu dinheiro quase todo Embora Ah, vai Morreu meu dinheiro Morreu Só com 50 reais Pronto CJ ficou com um corte novo Ficou com o cabelo lá embaixo E do nada Cresceu o cabelo Ele xingou Ele enogeou E depois xinga Se você não comer Perder a peso Evitualmente Salve de barra vermelha Mas não sei o que você tem Tá bom Quando você comer Ganha energia Mas irá engordar Se exagerar He, he, he Ponto salvo Vamos lá Seu joio Pressione Ah, isso aqui Respeito Peraí Respeito Vigor Músculo Gordura E não sei o que Esse negocito aí E habilidade de arma Tamo bem Nossa Que isso Tem um aparelho invisível Aqui Oh, oh O que você gostaria Pega aqui Não O pacote completo Vou comprar 5 Porque eu quero gastar Meu dinheiro todo Eu disse aqui 5 Chico Chico Pronto Não tenho mais dinheiro Lá vai o Raik Vai aprontar algo Menino Raik Nossa Raik Pega o dinheiro Isso é um raik Rider Não é isso De novo Isso não é eu Ponto Ninguém mais é tão pequeno Eu me sinto Desculpa Por seu pai Ponto Você é louco Vamos sair daqui Peraí Deixa eu pegar aqui A minha meia Tragadora Eu preciso dessa A que você está querida Pronto Pronto Eu não sou tão bom De mira assim Agora eu tenho uma 12 com 7 balas Lindo Tá esperando o que eu chaco Eu tava lá Pegando a 12 A gente Raik Não reclama Lindo Raik Para cá Tá bom Muro chorra O que foi a cara Segundo Opa 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 Chegamos Agora vamos lá Isso Amassou A porta É melhor você ver o suíte É melhor você ver o suíte Isso mesmo Vou ver o suíte Mas acho que eu não vou ver o suíte Nesse vídeo aqui Temos Temos 8 minutos Não dá tempo Tem que fazer uma missão Vou pegar um carro Vou pegar logo a câmera Que tá lá no quarto do CJ Aqui No quarto do CJ Olha isso aí Por quê Por quê Eu te digo Vamos tirar uma fotinha do gato Aqui Aproximar mais um pouco Deixa eu tirar um pouquinho Meu webcam daqui Pronto Vai ficar salva Como é que vê a foto da câmera As fotos da câmera Quero ver Como é que vê Eu não sei Eu só tiro mesmo Tipo Não tem uma opção aqui Qualquer das duas Tira Tirei duas fotos aleatórias Vamos lá 9 minutos Eu vou tentar pegar um carro legal Pra trazer pra garagem Um carro legal Vamos lá Olha isso Tá cheio de buraco aqui Raide Formiga Raide Sei lá É um celular Pronunciar Essa bosta Aqui Aqui Se não me engano O nome desse carro É um sabre Pera aí Preciso pegar Ah não deu Eu preciso de outro Ali Tem um aqui Eu queria um sabre Por favor Acho que é sabre Eu vou pegar um Que se parece muito Com a caminhonete Aprecioso senhor Saia do carro A polícia viu Que é logo Dos pãozinhos ali Vai levar Vai levar Vai levar Para a garagem Que sentido Vitor Fez orgulho Da profissão Não Sai policial Se ele tirar Do carro Agora É triste A polícia Que isso Tá tirando Que isso O que tá acontecendo Aqui Ai Sai policial Ah não Ah não 2 3 Já gravou Eu já tô Me dando mal Já Pula Aqui Pula PJ Pula Cadê Tem um sabre Aqui Bobiano Não Pelo menos Um sabre Vai Um sabrezinho Tô Puxa cara Agora Eu já tiro em mim DJ Eu só tô Toda a vida Atrás de mim Eu não quero um Um sabre Não 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 é possível Que a necessidade Vai ter nem um sabre O que você vai fazer aqui Não é? 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 E aí é e aí a a a a a a É difícil, não vai ficar difícil o negócio. Pronto, vamos levar a missão concluída. Tento, tento, tento. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Meu Deus, caramba. Que eu ainda não mostrei. Essa graça está lutada. Eu não posso guardar nenhum veículo. Aham, aham. Aham, só tirar essa bicicleta do que acontece. Sai da casa. Espera aí que eles vão sair agora. Não, eles vão sair. Eles vão sair. Quando eu salvar o jogo eles vão sair. Vão sair, olha. Cadê? Big Smoke. Pronto. Problema resolvido. Agora deixa eu colocar lá, né, meus carros. É 13 minutos e 41, parece. Olha, tem uma moto aqui. Moto da Polite. Vamos lá. Um carito. Ah. Nossa, tem muita muliçoca. As muliçoca tão braba. O outro disco que não devia existir na natureza. É desnecessário. É a muliçoca. Não devia existir. Não devia existir. Deve ser muito desnecessário. Que isso? Me teleportou pra longe. Ai. Nossa. Isso aí cozinhou lenta, hein. Daqui a pouco eu vou ter que pegar meu... Nossa. Meu coisa pra... Mais proteger das picadas. Aí. Ficou bonito agora. Não sei como é que eu vou pegar a bicicletinha. Uchum. Vocês viram isso? Só acontece quando eu tô gravando. É pra deixar o corpo... Eu fiquei... Que nojura. Aí meu corpo vai e faz isso, né. É, peraí. Deixa eu... Que nojura. Que bosta. Simplesmente. Vou esperar dar... 15 minutos e... 28. Então, né. Vou fazer aquele negócio. Então foi isso. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. E... Tchau.